As pessoas têm mandado diversos comentários aqui no canal para que eu fale a respeito do Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, que é agora candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele vive realmente uma situação muito séria, uma situação bastante perigosa, porque colocou a mão dentro de um vespeiro. E as pessoas chegam aqui e falam assim, e aí, você não vai apoiar o Arthur? Você não vai abrir espaço? Fala do Arthur, apoiar o Arthur, faça isso daqui e tal. E eu vou falar a respeito de tudo isso. O Arthur, ele mexeu com gente muito influente, muito poderosa, gente do sistema, da mais alta casta do sistema. E você não se engane não, se a prisão para um humorista que foi o Danilo Gentili foi decretada na primeira instância, a situação do Arthur hoje é infinitamente mais séria, mais grave. E ele pode viver no futuro um problema de proporções dantescas. Antes de falar a respeito desse tema, eu peço para que você verifique a sua qualificação no vídeo, que é o sinal do gostinha, a chininha para receber as notificações e o inscrever-se. O YouTube tem pegado cada vez mais canais com conteúdo superfluo e jogado para as pessoas. Se nós não trabalharmos o algoritmo do canal, vamos cair no esquecimento. Portanto, meus irmãos de batalha, isso é muito importante para que nós possamos abordar temas que são relevantes para o país, para tudo. Então, verifique, por favor, a sua inscrição no canal, sininho, gostinho. Eu sei que é um saco pedir, mas muitas vezes as pessoas se esquecem. Então, vamos voltar ao assunto aqui do Arthur, do canal Mamãe Falei. Antes de mais nada, para você entender aquilo que eu estou falando aqui, é necessário que você assista um vídeo que ele colocou no canal dele, no canal do Mamãe Falei, chamado o seguinte, PF vai me investigar na Lândia. Lembrando que a palavra precisa ser doce para que a plataforma veja, ah, que lindo, family friendly e tal. Procure aí no YouTube, PF vai me investigar na Lândia, Mamãe Falei, para que você entenda do que é que eu estou falando e assista totalmente. O que acontece é o seguinte, o sistema que escraviza, que esmaga o povo brasileiro. Tudo o que ele quer é se preservar para sempre. Tudo o que ele quer é poder se manter. Tudo o que ele quer é se proteger a qualquer custo. Quando aparece uma pessoa e vai lá e coloca o dedo na ferida e fala assim, olha só isso aqui que está acontecendo, olha só o absurdo que está acontecendo. São, é o próprio Estado, são essas próprias organizações protegidas pelo Estado que estão escravizando essas pessoas e mantendo essas pessoas num estado de escravidão, né? Quando aparece uma pessoa para falar isso, meu amigo, o sistema se volta todo para acabar com aquele que está mostrando isso. Por quê? O objetivo final do sistema é se preservar e se perpetuar eternamente consumindo aqueles que são escravos dele, que são transformados em escravos dele. Nós achávamos realmente que poderíamos quebrar esse sistema no ano de 2019, mas a decepção é gigantesca. E aí você vê que o sistema faz uma força tão grande para se preservar que você tem dois desses candidatos aí que estão aqui em São Paulo em voga, né? Que é Celso Russomano e Bruno Covas. E o povo parece que gosta, né, cara, de viver no sistema. É aquele negócio, né? As pessoas que estão dentro da Matrix gostam de viver dentro dela. E vejam que o sistema faz uma força tão grande para se preservar que até um debate de vice-presidente nos Estados Unidos ganha destaque nas emissoras de TV, mas o debate de uma das capitais que mais fornece PIB, Produto Interno Bruto, para a federação, os caras cancelaram totalmente os debates. Por quê? Porque o Arthur começou a meter o dedo lá na ferida e apontar as coisas que realmente estão acontecendo. Foi isso que houve. Todos os debates estão cancelados. Então o cara, veja, o Arthur, isso é necessário reconhecer. ele é o único cara que não está usando o tal do fundão eleitoral. Isso é vergonhoso. Nós lutamos tanto para que isso não fosse sancionado. Foi. Uma vergonha imensa. Todos os outros candidatos se locupletando disso, ele foi o único que teve honra de não usar o fundão eleitoral. Isso tem que se falar. Ele faz lá a campanha dele no Instagram, no canal dele, como dá. E você vê que ele mexeu com pessoas muito influentes. Quando ele falou a respeito lá do padre da Lândia, eu não conheço a história do padre, não sei. Não sei, não estou inteirado de fato o que é. Ele foi lá, viu, só procurar aí, Arthur, mamãe, falei, Lândia, você vai achar um monte de vídeos a respeito do que está acontecendo desse sistema aí. Lembrando, as palavras, elas precisam ser amigáveis aqui na plataforma, tá? Agora, quando o sujeito é defendido por Boulos, é defendido por Duvivier, por... por todos esses caras aí da Beautiful People, da Maravilhosa, né? Você fala assim, meu irmão, meu irmão, a situação é complicada. Assista os vídeos lá no canal dele pra ver o outro lado da moeda. Existe um podcast que ele fez aqui também, fez aqui no YouTube, chamado... Com Lorde Vinheteiro, tá? O Vinheteiro soltou um novo podcast chamado Master Podcast e lá ele entrevistou o Arthur. Assista. É bastante interessante. E aí as pessoas me cobram aqui, mas por que você não apoia o Arthur e tal, não sei o quê? Meu amigo, você não viu a decepção que eu passei no último ano, não? De 2019 pra cá? como isso tem me desgastado? Eu nunca mais na minha vida vou pegar a minha mão e vou colocar no fogo pro político. Porque da última vez que eu fiz isso eu queimei minha mão e me queimei todinho. Tá? Tô hoje abonizado. Acabou. Então eu acho que político serve pra uma coisa só. Pra ser cobrado e pra ser descatitado quando chega lá. Simples assim. A única coisa... Ontem eu tava fazendo uma live no meu Instagram aí o cara fala assim mas e aí qual que é a solução? Você só reclama, você só reclama. A solução é esta, reclamar. Porque se você reclama, se você faz uma pressão séria no político que chega lá e depois é idolatrado. Meu político, meio político. Se você reclama, o político não faz aquilo que avilta contra toda a sociedade e que faz o povo permanecer escravizado desse sistema que é terrível. Se tivessem reclamado, se tivessem cobrado, eu duvido que hoje tivesse lá Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal que ele ousasse pensar um negócio desse. Se tivessem cobrado, se tivesse ali destitelado mesmo, eu duvido que tivessem os líderes do Centrão governando todas as câmaras. Que tudo isso daí tivesse acontecido. Que o desmonte total da Lava Jato que nós estamos vendo, as leis que protegem, que são leis de impunidade, então a restrição na delação preenviada, na prisão preventiva, o juiz de garantias que é uma emenda do PSOL, mas aí o cara chega lá, tá que nem um semideus no Olimpo, ninguém cobra nada e tudo que o cara faz, os caras falam meu político, recapei uma rua, faz as fotos numa rua, meu político, meu político, termina uma obra que estava 95% completa, meu político, meu político, quando você agradece um político por uma obra que é feita para a sociedade, é como se você estivesse agradecendo o Caixa Eletrônico por lhe dar o dinheiro que você mesmo trabalhou, obrigado Caixa Eletrônico por esse dinheiro que você está me dando agora, então você me desculpe, mas eu não ponho mais mão, minha mão no fogo para o político nenhum, eu não posso votar no Arthur porque eu não moro em São Paulo, se eu morasse em São Paulo, eu votaria nele, mas seria exatamente sob os termos dos outros caras que eu pedi voto aqui, falando na cara deles, eu vou cobrar você, eu vou cobrar você, e eles rindo assim, comigo não, comigo não, quem é que não se lembra do vídeo aí do Bananinha, comigo não, eu vou cobrar, comigo não é brincadeira não, e por ter feito exatamente aquilo que eu prometi, aí os caras vêm aqui e me acham uma das coisas mais absurdas do mundo, quando você é um cidadão que quer o melhor para o seu país, a situação do Arthur é muito séria e pode acabar exatamente do jeito que eu descrevo no título deste vídeo, se você quiser que nós possamos continuar tendo alguma relevância aqui na plataforma, faça isso, compartilhe os vídeos, verifique a inscrição do Kenel, Gostinha e o Chininho, isso é muito importante, 2020 não está fácil não, meus amigos. mas eu entendo que o Jair Bolsonaro para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil que é o desmonte desse estado policialesco que tomou conta do nosso país e ele já encadeou várias medidas, desde o COAF, a questão da receita, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público, a demissão do Moro, agora a nomeação do Cássio, eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil. Eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.